O Brasil não tem investimento nenhum nos saldos. Eu entrei, a gente, pô, há 20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. Então como é que eu vou querer competir com a americana, que nasceu saltando certo? No salto eu nasci na garra, se vira aí, agora vão começar a corrigir. Eles não, eles, todo o salto já vinha todo pronto fora da água. Então uma realidade é muito diferente. Esses atletas mais jovens não precisaram lutar tanto para ter o que eles têm hoje. Antes o Hugo, o César, a Juliana, eles não tinham estrutura nenhuma de treinamento. Eles não tinham apoio nenhum, patrocínio nenhum, não existia Bolsa Atleta. E mesmo assim eles conseguiram, com muito êxito, com muito treino, muito esforço, chegar numa Olimpíada. Hoje os atletas têm uma estrutura muito melhor de treinamento. Hoje os atletas têm uma Bolsa Atleta. Hoje os atletas têm um apoio da Confederação, a maioria deles. Nós temos que ter um preparador físico específico para os saltos, como nós tivemos durante quatro meses que ajudou, onde eu falava que os meninos e as meninas estavam voando, saltando. Nós precisamos de um fisioterapeuta que eu tenha no clube. Eu não tenho um preparador físico específico no clube. Não tenho um preparador físico específico da equipe de salto. Eu não tenho um maçoterapeuta específico. Eu vou tentar mudar uma situação para melhorar uma equipe de trabalho. O que eu vi que deu certo durante quatro meses, eu vou tentar fazer que isso aconteça durante esses quatro anos. Eu escolhi aqui Athens porque a estrutura daqui é muito boa. A estrutura é perfeita para o treinamento. Aqui na piscina, que está aqui do lado, desse outro lado tem a parte física, a parte da estrutura. Eu consigo fazer o cabo do treino ali e vem direto para cá malhar. Além disso, aqui embaixo, nessa lateral aqui, fica a parte da fisioterapia, aqui embaixo. E ali, ali do outro lado, fica o quarto da equipe. E tem frutas, cereal, um shake, um whey pretender, depois do treino. Então, nesse raio aqui, sem contar que andando um pouquinho mais aqui, cinco minutos, nós temos o refeitório da universidade. Então, nesse raio aqui, eu tenho praticamente tudo. Esse é o grande diferencial, de ter que ter um local com uma piscina de nível, uma das melhores do mundo. A piscina é coberta, isso facilita também a diferença no Brasil. A gente tem só uma piscina coberta, uma piscina nova. E aqui é bom porque eu posso treinar às seis horas da manhã, posso treinar às beijões da noite. O clima é sempre controlado, então, não consigo ter mais frequência no outro treino. Essa piscina também tem um sistema de segurança, que é a bolha. Ela tem um sistema que tem dois gigantes compressores ali atrás. E aí, o treinador aciona, aí sai uma bolha do que a piscina, e ela serve como um colchão para amortecer a queda. Então, o André está com medo, vai fazer um salto novo. Se por acaso ele errar, a gente coloca na barriga. A chupa é tanto, ela absorve um pouco e paga. Os trampolins é um material muito caro. O material é muito caro. E aqui, anualmente, tem a troca. Todo ano, nas férias dos alunos aqui da universidade, o pessoal dá uma reforma, faz alguma coisa aqui. E é muito comum ver até o pessoal marcando com um X esses quadradinhos aqui do chão. Alguns tem algum pequeno detalhe. Aí vai um por um, tira, coloca. Para quem trabalha com muitos detalhes, como é o nosso esporte de rendimento, isso aí faz a diferença. Porque, às vezes, você vai treinar numa piscina, ela baixou demais, não pode. Ou, não sei, a piscina esfriou demais, está muito frio. Aí tem que fazer um treino reduzido, tem que ficar adaptando o treino. Aqui não precisa. Planejou o papel, cumpre aqui porque vai estar assim. Nós aqui temos muito mais resultados do que os de muitos atletas e técnicos lá fora que têm todas as condições de primeiro mundo para trabalhar que nós não temos. E nossos atletas vão lá e ganham deles. E nossos atletas vão lá e ganham deles.